Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí É o DJ Martão O moleque é isso A Globo não mostra A gente tá ligando nessa porra aí Que o DJ Martão tá tocando Lanças cura, pô, só manda a boca em geral Quem tá com saudade aí? Ele é barra, viver novinha Tá ligado? Vai, vai O que você tá piranha? Mentaliza, idealiza Olha só, respira Calma, relaxa Senta, vai, vai, senta com tudo Relaxa, relaxa Senta, vai, senta com tudo Vai, senta com tudo Vai, rebola, seita pra trás Olha só, respira Calma, calma Feta, confeta, confeta, confeta Fica, confeta Fica, confeta Vai na rola, feta, confeta Fica, confeta Vai na rola, feta, confeta É o valor que queria foder Fica, confeta Fica, confeta Deävola, feta, confeta Você da piranha, mentaliza, idealiza, olha só, respira, calma, relaxa, senta, vai, senta com tudo, 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 vai Ela quer esfregues Desce a pinça do chão A traga na sorte é A garganta 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 na sorte é A gente paridão nessa porra aí Que o Dinê Marcão tá tocando, mano